Amei, vás das, tirou o anão Vás das, vás, sabi-te ou não A sunai, vás das, tirou o anão Vás das, vás, sabi-te ou não A sunai, vás das, tirou o anão Sarpas damos, joanão Dule, vás das, tirou o anão Já na gás, tu pari-mão Dule, vás das, vás, sabi-te ou não Amei, vás das, tirou o anão Ái, vás, sabi-te ou não Amei, vás das, tirou o anão Ái, vás, sabi-te ou não Devo lá, devo lá A me faz das Tiroaná Faz das paz, te vi jornal A suna de, devo lá Faz das, te vi jornal Tu les oparimos, carna da, devo lá Tu les me reaspa, carna se picir o aná A me faz das Tiroaná